Um, dois, treze... A não ser a vontade de te encontrar O time eu já nem sei Tem que ser já só para estar ao seu lado Só para ler no seu rosto Uma mensagem de amor Uma mensagem de amor A noite eu me deito e não escuto a mensagem no ar Pagando entre os astros da Mimobi Nem me faz parar A não ser a vontade de te encontrar O time eu já nem sei Tem que ser já só para estar ao seu lado Só para ler no seu rosto Uma mensagem de amor 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 Obrigado.